Nas torneiras, nenhuma gotinha de água para contar a história. No tanque e na pia da cozinha, a louça vai se acumulando. Assim como a roupa suja da família. Luiz Gustavo mora nesta casa, no setor Veiga Jardim 4, em Aparecida, com uma mulher e duas filhas pequenas. Eles sofrem com a falta de água desde o último domingo. A gente que trabalha à noite, chega já todo suado, quer tomar um banho, precisa lavar as vasilhas, está muito difícil. O jeito foi comprar um galão de água mineral para beber e fazer comida. Um vizinho, que ainda tinha uma reserva de água, emprestou outro tanto para a família tomar banho. Minha conta aqui é R$ 206, R$ 210, então não é barato. Então, vendo isso aí, a gente fica meio nervoso com essa situação. Em uma nota enviada para a imprensa, a Saneágua explicou que já na segunda-feira, promoveu a manutenção e fez a substituição de um conjunto de motor-bomba, eu vou até ler aqui essa nota, né? Essa substituição foi feita na estação elevatória de água tratada João Leite, e isso teria afetado temporariamente, então, o fornecimento de água, e já era para estar tudo normalizado. Só que a realidade que a gente já viu aqui na casa do Luiz Gustavo, de outros vizinhos, não é essa. A casa do senhor, que é aqui ao lado, também o mesmo problema. Tem água na torneira? Não tem nada. O senhor está fazendo aí? Não faz, não faz, não tem como. O vizinho não tem água também, como que faz? Nesse calorão, ficar sem água, ninguém merece. Aí, o cabelo está até duro, não tem nem jeito. O Oziel também reclama da situação. Ela chega fraquinha, aí pega aquele baldinho e acabou, de manhã cedo. Às vezes nem de manhã cedo chega. Ela tem que pegar na casa do vizinho, lá na outra rua, acho que umas duas quadradas daqui. Esta obra está parada há dois dias por causa da falta de água. Foi mandado embora, ontem também. A gente ficou até sem água para beber, oi.